Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos fazer aqui uma macarronese ou salada de macarrão bem temperadinha no capricho para ninguém poder feito. Então vem ver como ficou essa receita. Então vou começar essa receita colocando aqui 300 gramas de macarrão. Eu escolhi o macarrão parafuso, tá bom? Tá cozido al dente com um pouquinho de sal. Vou acrescentar também umas 50 gramas de cenoura ralada. Vou colocar meia latinha de milho, tá bom? Lavado e escorrido. Meia latinha também de ervilha, lavado e escorrido. Aqui eu vou colocar 100 gramas de presunto. Um pedacinho de cebola picado. Cebola cebola é a gosto, tá bom? Se você não quiser, não precisa pôr. E vou colocar também azeitonas. Aqui eu tenho aproximadamente umas 6 azeitonas cortadas picadinhas. Por último, o cheiro verde. E eu convido vocês a me seguirem no Instagram, que é claudia__receitas. E agora para temperar, vou espremer aqui um limão. É um limão pequeno, tá bom? Para dar um sabor, tá? Para essa salada de macarrão ou macarronese, né? Fica realmente uma delícia, tá? Não esqueçam de colocar o limão, caso vocês façam essa receita, tá? Ok? Vou colocar também tempero desidratado. Vou colocar salsa, cebola, tomate e alho desidratado. Um pouquinho de sal, tá bom? Depois vocês experimentam o sal. E por último, vou colocar aproximadamente umas 5 colheres de maionese. E se você estiver gostando dessa receita, curtam, comente, compartilhe. Você já conhecia essa salada? Você já comeu dessa salada? Deixa aí nos comentários. E se vocês já fizeram, o que vocês põe para deixar bem saboroso, tá bom? Comenta aí. Depois de tudo aqui, gente, agora é só misturar tudo muito bem, deixar bem misturadinho, para pegar bem o sabor, tá bom? De todos os ingredientes que a gente colocou aqui nessa salada, ok? E ela ficou assim, gente, ó. Ficou uma salada muito bonita na mesa, muito saborosa. Dá até para substituir pela maionese, tá? Agora vamos tirar aqui um pouquinho, vamos experimentar para ver como que ficou. E com todos esses ingredientes, não tem como ficar ruim, né, gente? Com certeza ficou uma delícia, bem temperadinho, tudo no ponto. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sininho para vocês não perder nenhum vídeo. Obrigada por assistir até aqui. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo.